Olá queridos canal Apocalipse final dos tempos 15 de junho de 2022 amados eu tô no canal dessa irmã aqui soldado para Cristo foi o filho dela que teve um sonho de arrebatamento a criança tem três anos de idade Jesus está vindo seja encorajado ok ela gravou e a gente vai aí junto com ela Oi pessoal essa aqui é irmã Jennifer eu estava muito hesitante em postar esse vídeo mas eu realmente sinto que a coisa certa a fazer é compartilhar para encorajar a todos você sabe porque há muitas pessoas como eu que mal podem esperar para ver Jesus olha irmão são muitos assim então eu acordei opa eu acordei esta manhã e meu garotinho ele tem três anos e ele não para de me contar sobre um sonho que ele teve na noite passada ele diz que ouvi uma buzina alta ele diz que ele viu as pessoas subindo e ele continua me mostrando com o dedo as pessoas subindo e ele disse que viu chapéus brilhantes ele continua dizendo isso repetidamente chapéus brilhantes chapéus brilhantes e então fazendo barulho da trombeta e dizendo hum como eu disse eu não ia gravar isso mas eu realmente sinto que meu filho teve um sonho de arrebatamento ou uma visão do senhor e aí ela começa a conversar com ele vai o menino vai aparecer chapéu brilhante aí sai algo trocado como ouro ele tentando imitar a buzina e então o que que aconteceu fala do chapéu brilhante e aí ele mostra com o dedinho subindo a imita da trombeta eu tenho que colocar baixo né irmãos para não ficar competindo aqui com que eu tô falando ele diz que chove aqui o que que tá para escrito aqui ele diz que depois que a trombeta parou as pessoas subiram seguindo ó teve uma porta que se abriu o menino fala sobre isso ele fica me falando do da trombeta e do chapéu brilhante me dê um abraço né mamãe obrigada por me dizer do seu sonho isso foi incrível é foi animador você tá emocionado está feliz e o barulho que você ouviu uau está feliz e aí ela fala de primeira tessalonicenses 4 16 17 onde aparece nitidamente a participação da trombeta na no arrebatamento da igreja né então amados essa esse é mais um sonho de criança e criança não tá sabendo de nada né não tá com a mente influenciada não sabe o sufoco que tá o mundo problema atrás de problema as encrencas nação se colocando contra a nação eles não sabem de nada e está sendo mostrado para eles que não estão influenciados de forma alguma esse é o tipo de sonho que eu acho que mais nós devemos considerar e é o derramar do senhor nos avisando dia após dia que o grande encontro está chegando maranata o espírito ea noiva dizem vem muito obrigada por você ter vindo até aqui deixe o seu like se inscreva no canal e até o próximo vídeo que deus nos abençoe ó o ó ó ó ó ó ó ó Obrigado.